Hoje, empreender, mais do que uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade para os nossos jovens, mas também é uma necessidade para Cabo Verde. E essa capacidade empreendedora será tanto mais valiosa, quanto mais capacidades de mobilizarmos outras parcerias tiver. Consolidar a implementação da agenda de transformação, mas é importante, sobretudo, porque implementando a agenda, estaremos a melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens, estaremos a potenciar a realização dos seus sonhos e, como tal, estaremos a vencer enquanto nação e enquanto país.